Oi Pops, tudo bem? Hoje eu vou jogar Miraculous RP Porque atualizou Tô achando seu like, like, like Pops E se você é inscrito então Vem pro vídeo E o Miraculous RP atualizou E temos muitas novidades Inclusive temos um novo minigame Que já já vai começar Então vamos lá Já vamos começar Um minigame que falta só um minuto Pra começar, né E é do Lembrando que é do senhador, do sandboy E você precisa Pegar um super poder de voar Pelo menos pra facilitar, né Peguei, aí a gente tem que ir pulando Nos prédios Primeiro, a cidade vai perder o chão E você tem que ir pulando de prédio em prédio Pra chegar na torre Eiffel E se você cair, você volta do início E a gente vira uma miniatura É muito fofo Vou colocar uma roupa de super heroína Vou colocar... Ai, ai O que combina com noite? Noite, 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 noite Ah, é o Astro Cat mesmo Pronto, tá bom Tem que ir rápido Olha, ficou legal Gostei Ai, orelha Orelha, orelha, orelha Orelha Ai, não deu Desço Mas vamos Ah, não O Cindy vai Corra O que é isso? Olha isso A gente tá uma miniatura no metrô A gente tem que correr Então vamos Eu vou primeiro No parkour É muito difícil Vamos lá, vamos lá Correr Ó, parece que é fácil Mas não é, gente É bem difícil Mas ele é um dos eventos Que ganha mais moeda Uh Então ele é muito fácil De você conseguir moeda Tipo, muito E É só de vez em quando Que ele aparece Não é pra Sempre que ele tá lá Igual do Sr. Pombo E do Do guarda-costas do Adrian Caiu Ele não é permanente Agora pegando palavra Ai, eu vou voar Ai, eu vou cortar caminho Vai A vida que segue Ai, tá acabando as bolinhas Tá acabando as bolinhas Tá acabando as bolinhas Tá acabando as bolinhas Será que eu consigo chegar na escola? Não Tô cortando caminho Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Cheguei Hum, parar um pouquinho Pra recarregar as bolinhas Ixi, agora Ali Tô voando Tô voando Certo Vamos cortar um caminho Chega lá Chega lá Chega lá É assim que funciona esse minigame Você tá cortando o caminho Caiu no buraco Mas não era No chão Que nem tem chão mais Não sei nem porque eu tô falando chão Desativa pra recarregar Vai rápido Vai, 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 vai Vai, 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 vai E vai, 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 com umas nuvens gigantes no céu. Ganhei 800 moedas! É muita moeda. Ai, eu gostei da minha roupa e das troquetes. E domingo que sai a zombie bug! Eu tô muito animada pra conseguir ela. E temos um novo personagem que é o Sonhador. E ele sai 31 do 10, que é 31 de outubro. Então ainda é esse mês! Eu, pelas minhas contas, eu não sei se cai no domingo 31. Acho que não. Sei lá. Acho que sim. Confirmei aqui no domingo. Meus faros estão bons. Não sei nem porque eu falei faro que eu não tenho nem nariz. E então pra vocês ouvirem e tchau! Tchau pra todos vocês! Amo vocês! Mua!